Meu número da sorte é 5, porque eu nasci no dia 5. Eu sou 5. Aparentemente eu sou um zero. Então, a Maddy nunca comemorou o aniversário na data certa? Que tipo de paz vocês são, afinal? Maddy, querida, eu sinto muito. Sabe, a cada ano que o aniversário de vocês chegava, eu ficava tão empolgada. Com vocês duas se sentando juntas e apagando as velinhas. Então, porque eu usava aquelas velas que não se apagam. A Maddy foi correr, mas temos um tempinho. Ela corre até o final da lista de músicas e eu pus mais 100. Oi, Joey. Tem um lugar pra você bem aqui. Eu só direi sim, porque eu tô com medo de dizer não. Tá bem. Estão aqui porque são os melhores amigos da família da Maddy e quero que me ajudem a dar uma festa surpresa pra ela. Tem que manter segredo. Não será um problema pra vocês dois. A mamãe falou que a Maddy nem queria mais a festa. E também eu não tô sentindo as minhas costelas. Eu tô. A Maddy disse que não queria uma festa, mas eu conheço bem minha irmã. Essa novidade tirou ela de campo, mas nós vamos arrumar isso. Isso é muito fofo. Vamos fazer de tudo pra ajudar. É claro que vão. São totalmente culpados por isso. Não voltem antes da meia-noite, porque só então o aniversário começa de verdade. Oh, meia-noite? Não é muito tarde pra uma festa? 16 anos mais tarde? Festa meia-noite. Maddy e Joey Rooney? Personagem dos meus pesadentos? Prefiro estar num lugar onde se pode jogar a casca de amendoim no chão. Que costelas. O que foi? Eu não podia fazer isso? Deixa eu ver o moinho girar. Não, o moinho não gira, não. É, é só decorativo. Como a esteira no quarto da mamãe e do papai. Não, o moinho não gira.